Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no Chogundá com o Factaprint novamente para mostrar para vocês como é fácil produzir e personalizar a sandália de borracha Primeiro eu vou explicar para vocês como é que se personaliza A gente tem duas maneiras diferentes para poder personalizar A primeira é aplicando a imagem em um tecido e a segunda é aplicando a imagem em uma resina A diferença é Eu quero que vocês confiram lá na frente Primeiro vamos fazer o corte da sandália Eu já deixei preparado aqui para agilizar um pouco o nosso centro Basta fazer a placa fazer o corte Lembrando que a Compactaprint possui três modelos diferentes para você fazer o corte da sandália É um modelo motorizado recente trabalhando modelo de engrenagem e outro modelo que é o engrenagem Então até super simples e fácil de fazer Um diferencial também competitivo da Compactaprint é que você cortando um pé por vez você tem perda de material muito baixa e isso gera maior rentabilidade do seu negócio Então aqui ó Fizemos cortes Fazinho rápido prático e seguro E claro com a qualidade de Compactaprint que vocês já conhecem Temos os dois pares agora eu vou levar para a máquina de estamparia para fazer a personalização E é muito simples também como todos os processos que a gente faz aqui dentro da Compactaprint Primeiro a gente traz a sandália aqui para a prensa Traz a imagem Hoje a gente vai fazer aqui uma de casamento O ideal gente é você deixar sempre um espaço a mais na sandália para você não correr o risco de ficar muito apertado e perder o material Então vamos colocar uma de cada vez Importante sempre utilizar o papel teflon que é um acessório que já vem com a sua compacta botar o telpon por cima e acionar a máquina Lembrando que são 20 segundos numa temperatura de 200 graus tá bom? É bom não saltar as amantes e a Compactaprint você pode estampar uma série de produtos você pode estampar camisetas pode estampar azuleiro olha como é fácil gente prático e simples olha como fica bonito brilhante né? agora vamos fazer caiu aqui vamos fazer o acontecido gente é o mesmo processo é muito simples muito fácil vamos colocar a sandália sempre com um espacinho a mais aqui ó direitinho para ficar bem bonito no caso aqui é a Gabriela que vai fazer 15 anos leva aqui e leva para a máquina novamente como é dizendo gente acionar o tempo como é dizendo pode fazer quebra-cabeça azulejo bolsas estojos sacolas de pet enfim uma infinidade de produtos que você pode agregar ao seu negócio entendeu? então você dá uma gama de brindes e presentes onde o seu cliente vai escolher o que é ideal para o caso que ele precisa que beleza olha o fogo olha a fumaça saindo termotransferência é isso gente vou colocar uma do lado da outra aqui para vocês verem a diferença qualidade é a mesma a beleza é a mesma só que a resina ela tem um brilho maior não sei se vocês conseguem ver no vídeo ela dá um brilho maior e o tecido ela tem por outro lado ela tem uma cor mais forte e mais vibrante na minha opinião bom feito a sandália a gente precisa colocar a tira agora a gente leva para essa outra máquina aqui que é a máquina para acabamento de sandália mostra aqui é importante também tirar está vendo essa partezinha aqui a faca ela deixa um jeito para a gente tirar para a colocação das tiras primeiro passo a gente vai fazer o rebaixo do furo faz aqui na máquina e a gente um segundinho olha só aqui a gente mostra como é sem corte vou fazer as três aqui vou fazer do outro pé agora você percebe que mesmo ela já personalizada a gente consegue utilizar todo o processo que não atrapalha no produto final por isso que eu quis mostrar para vocês desde o começo entendeu para que vocês vejam que é fácil é prático é seguro e muito lucrativo que é o mais importante já tirei os furinhos aqui baixar deixar uns segundinhos mais um pouquinho aqui mais um pouquinho aqui essa é com tecido tá bem ou quase esqueci de tirar o furo um, dois, três você vê que eu não trabalhando sozinho né se você tiver alguém em casa para ajudar o processo fica ainda mais rápido e também é bom para saber que sozinho também dá para se fazer uma saudade certo agora vamos para o final vamos colocar a tira vem aqui perto de cima só um outro detalhe gente é importante saber que as tiras elas também tem tamanhos e lados corretos tá olha aqui você pega aqui embaixo dela e vê no caso aqui é um D pé direito tamanho 37 38 tá vendo dá para ver aí então vamos lá vamos trazer aqui para a máquina de acabamento ainda é a mesma máquina a gente tá confere o pé aqui um pouco esquerdo que é o direito pé direito na sandália direita só acionar o pedal olha aqui o pedalzinho fácil, fácil, fácil pega o pedalzinho ali de novo como é feito o primeiro pé vamos para o segundo rapidinho olha aqui toca aqui olha como é tranquilo fácil, fácil demais gente fácil ganhar dinheiro com compacta print é fácil é lucrativo é prático é tudo de bom gente quem não gosta de uma sandália personalizada quem não gosta de um brinde de um presente um mercado que não tem crise fizemos aqui florida a do casamento com a resina agora o armazé da Gabriela e um dos diferenciais também que eu esqueci de falar ali na pessoa com a presença é que com a compacta print você consegue colocar foto nos produtos foto você consegue colocar o seu rosto o rosto do seu cliente que é um belíssimo diferencial também na hora de argumentar está a venda na hora de fazer a venda do seu produto final gente em 5 minutinhos conversando sem trabalho nenhum 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 eu produzi dois pares de sandálias com custo baixíssimo e o mais importante uma lucratividade ótima você consegue aqui numa sandália personalizada 200 a 300% gente olha que fácil vamos aqui na marca dois pares de sandália 5 minutinhos conversando é fácil demais né gente vem pra cá liga aqui pra compacta print 11-318-87000 acesse nosso site compactaprint.com.br e conheça todas as nossas oportunidades de sucesso pra você mudar de vida tá já é? compacta print quem tem tá bem nenhum